O pilar das finanças, o pilar financeiro do negócio de alimentação, ele, na minha visão, ele é o principal. E às vezes quando a gente prioriza outros pilares e o nosso financeiro não está forte, a gente gasta muito dinheiro à toa. Com marketing à toa, com vendas, o comercial, sai comprando maquinário que você não precisa e prejudica muito a parte das finanças, o pilar de finanças. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cash, o podcast feito para o dono de restaurante, para o dono de delivery, para o dono de qualquer negócio de alimentação. Mais uma vez a gente está na estrada, mais uma vez em São Paulo, e hoje eu tenho um convidado que já está comigo nessa jornada há muitos anos, meu amigo Rodrigo Queiroz. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Marani, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco dos meus negócios, falar um pouco sobre gestão financeira, né, para restaurante. Vai ser um dia muito legal hoje. Para vocês que chegaram aí agora no Spotify, no YouTube, o Rodrigo é dono de restaurantes, assim como eu sou, assim como você é também, e o Rodrigo se tornou especialista em finanças para restaurantes. Rodrigo, fala um pouquinho do seu restaurante, fala um pouquinho desse novo desafio. Por que você se interessou tanto por gestão financeira e como você se destacou tanto no nosso grupo? Bom, vamos lá. Eu tenho formação na área de administração e desde pequeno eu gostava muito das matérias de exatas, né, dos números, e até antes de ter restaurante eu já sempre tendia para essa área, né, de organização financeira, até antes de ter restaurante eu pensava de ir para o mercado financeiro, era uma das áreas que eu pensava em trabalhar, mas, enfim, a vida me colocou nos restaurantes, né, e isso foi um caminho natural, né, quando sempre foi o meu ponto forte ali, né, a parte da gestão do negócio desde o começo, e aí foi isso, depois de mais ou menos uns dois anos e meio, três anos com o negócio, o restaurante, o restaurante já caminhando muito bem com as próprias pernas, né, surgiu a oportunidade de ir para uma área que eu gosto muito e uma área que eu sempre sonhei, que era de poder ensinar as pessoas, poder tratar de um assunto que é extremamente delicado e que a maioria das pessoas não gostam ou não fazem, que é a gestão financeira, justamente por entender que isso é complicado e, na realidade, não é complicado. A maneira como isso é passado, a maneira como isso é ensinada faz isso ser complicado, faz os nomes, né, as nomenclaturas das coisas fazem com que as pessoas enxerguem isso como um bicho de sete cabeças, que, na realidade, não é. É tudo simples, é só a gente ajustar a maneira de falar, né, de ensinar. E é isso que eu venho fazendo e venho pregado aí no último ano, né, basicamente. Eu acredito que falta base, Rodrigo. A maioria das pessoas não tiveram a oportunidade de frequentar uma faculdade. Grande parte dos donos de restaurantes não frequentaram uma faculdade. Os que frequentaram, eu conheço muito dono de restaurante que fez direito, que fez turismo, que fez algum outro curso que não trouxe uma base de gestão financeira. No meu caso, eu sou formado em ciência da computação, eu tenho um mestrado em administração de empresas, então eu tive uma base muito boa. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação em finanças na FGV. Então, eu já vinha com uma bagagem em educação financeira, mas o que eu vejo no mercado é que a maioria das pessoas não tiveram. Então, no início, torna-se um pouco complexo essa gestão financeira. Na sua visão, quais são os principais desafios da gestão financeira para um dono de restaurante? O que eu enxergo que seja o principal desafio seria a pessoa conseguir entender que a área administrativa da empresa demanda os mesmos esforços do que a área operacional de atendimento, de cozinha. E eu vejo que a grande maioria dos donos de restaurante focam muito na cozinha, no atendimento, no produto, que está correto, mas centralizam, né? Centralizam, traz muito para si a questão da administração. Só que a gente sabe como é a vida de um dono de restaurante, a correria que é, as coisas que acontecem, né? São incêndio atrás de incêndio no dia a dia. E aí, quando você traz isso para si, você acaba não fazendo ou fazendo muito mal feito, né? Aquela coisa que demanda tempo. Para a gente ter um relatório financeiro, indicadores que vão facilitar a gente para a gente tomar decisão, a gente precisa gastar energia com isso, né? Gastar tempo com isso. E quando a gente puxa para a gente, a gente não vai fazer isso. A gente não faz esse trabalho operacional. A mesma coisa que a gente estivesse trazendo para a gente o atendimento, se a gente estivesse trazendo para a gente uma produção de cozinha. Falta priorizar, né? Exatamente. E aí... Mas talvez as pessoas não priorizam, Rodrigo, justamente pela dificuldade. A gente... Em tudo que a gente tem dificuldade, a gente acaba empurrando a poeira para debaixo do tapete. Você concorda? Concordo, concordo. É um dos pontos que eu mais bato na tecla, que a gente tem que facilitar a vida do empresário para o entendimento do que são os indicadores financeiros, do que é uma gestão do negócio, justamente para diminuir essa barreira, né? Essa barreira de começar. E aí, quando isso é negligenciado, o dono da empresa acaba tocando a empresa, né? Literalmente tocando como se fosse uma boiada, né? E não gerindo o negócio, né? E eu acho que o grande pulo do gato está na gestão, né? E não, eventualmente, nas vendas e tudo mais. No fim das contas, a empresa precisa lucrar e precisa... Gestão financeira é o alicerce de uma empresa de alimentação. É onde os principais pilares, quando são muito bem encaixados, muito bem colocados, trazem ali uma solidez para essa empresa. Você concorda? Concordo mil por cento com isso. O que eu vejo, né? O empresário que decide, né? A pessoa que decide abrir uma empresa, montar uma empresa, ela está correndo muitos riscos. E esses riscos, eles precisam ser compensados com o lucro, né? A empresa trazer o lucro. E a gente tem que maximizar esse lucro, né? Fazer com que essa nossa exposição valha a pena o máximo possível. E a gente só vai conseguir isso através de uma gestão eficiente do negócio, né? E isso passa muito por saber lidar com o dinheiro. E isso também é um desafio muito grande. Você trouxe uma palavra muito importante. Eu queria até tirar um pouco do romantismo dos donos de restaurantes. Eu estou lendo um livro que eu... Não sei se ainda tem tradução ou se já tem tradução para o português, mas é o Profit First para restaurantes. Ou seja, o lucro primeiro. A gente tem que pensar no lucro para que a gente consiga ter os nossos sonhos vivos por muitos anos. Muita gente quer ter um restaurante, quer ter um delivery, quer ter um negócio de alimentação, mas a gente vê um carinho muito grande pela comida, pelo ato de amor, de cozinhar, de servir. Contudo, se a gente não tiver solidez na nossa empresa, se a gente não tiver lucro primeiro, a gente vai quebrar, a gente vai fechar. A maioria das empresas de alimentação fecham antes de dois anos. E como é que você enxerga isso de trazer o lucro primeiro e de acabar com o romantismo? O que eu costumo dizer? Aquele negócio de alimentação que fatura 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil reais por mês, esse cara precisa vender. Então, eu sempre dou essa prioridade. Não, porque eu queria olhar o meu... Calma, vai vender. Você precisa vender. Por quê? Se você não vender, não adianta você fazer gestão do que não existe, de venda que não existe. A empresa precisa vender primeiro. Então, eu vejo que esse precisa ser o primeiro estágio, o negócio precisa validar. Então, você tem um modelo de negócio validado, um negócio que você vê que deu certo. Esse é um dos motivos. A gente fala assim, as empresas quebram nos primeiros dois anos, muitas por má gestão, mas muitas também por um péssimo modelo de negócio. A pessoa que não soube montar um negócio que daria certo nas condições que ela está. Então, eu vejo esse o primeiro estágio. O segundo estágio, eu vejo, aí sim, uma pessoa que já está vendendo, já está faturando, aí ela parar um pouquinho, organizar a casa, fazer com que o que ela está fazendo hoje rentabilize o máximo possível, monte esse alicerce, para aí sim um crescimento maior, para você poder escalar o seu negócio de maneira saudável, que eu acho que esse é o grande problema. Quem não sabe lidar com o dinheiro com 100 mil reais, na hora que estiver faturando 500, 600, 700, é um perigo muito grande. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Não é porque você está faturando mais que agora eu vou saber lidar melhor com o dinheiro. Então, eu acho que depois que você pular essa barreira das vendas e o negócio pegar, eu acho que você precisa focar nisso, gestão e saber mexer com o dinheiro. Tem uma passagem bíblica que eu adoro, que é seja fiel no pouco para que o muito seja lhe adicionado. E essa é uma grande verdade da vida, esse é um ensinamento cristão, mas pode ser trazido para os negócios, para todos os âmbitos da nossa vida, que retrata muito o que você trouxe agora, que é, se eu não sei lidar com poucas vendas, para eu lidar com muitos é muito mais complicado. As pessoas pensam isso, que é, quando eu faturar 500 mil, tudo vai ser mais fácil. Várias coisas ficam mais fáceis. É mais fácil contratar uma consultoria, é mais fácil contratar bons funcionários, é mais fácil contratar, comprar um bom maquinário, fazer um bom investimento no restaurante, mas, possivelmente, você não vai conseguir administrar esse recurso. Você não conseguiu administrar um recurso muito menor do que esse. Quanto mais recurso, mais complexo vai ficando a gestão desses recursos. Então, eu acredito que as pessoas precisam aprender a trabalhar no pouco primeiro, para que o muito seja lhe adicionado. Então, foi muito legal isso que você trouxe. Rodrigo, caixa. Vamos falar de uma das coisas mais importantes de um pequeno negócio, seja de alimentação ou de qualquer outra coisa. Qual a importância do fluxo de caixa e como é que o dono de restaurante lida com ele? É um assunto que eu gosto de falar bastante, porque, como eu enxergo, o pilar das finanças, o pilar financeiro do negócio de alimentação, ele, na minha visão, é o principal. E, às vezes, quando a gente prioriza outros pilares e o nosso financeiro não está forte, a gente gasta muito dinheiro à toa. Com marketing à toa, com vendas, o comercial, sai comprando maquinário que você não precisa e prejudica muito a parte das finanças, o pilar de finanças. Então, o que eu sempre costumo falar? Você precisa estar fortalecido com o caixa. Porque a paz que o caixa da empresa traz para o empresário compensa muito. Só quem já viveu a situação de não ter caixa... De falta de caixa, né? De falta de caixa. Sabe o tanto que a gente se preocupa, o tanto de energia que é gasta, porque não é simplesmente você estar sem o dinheiro. Você pensa nisso todos os dias, você gasta muito mais tempo com isso todos os dias, o que te impede de estar gastando essa energia com fazer o negócio crescer. Então, a gente acaba sempre sugerindo para o empresário que o primeiro foco precisa ser você ter pelo menos um mês das suas despesas fixas, né? Pelo menos um mês para começar o jogo. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Primeiro você precisa ter um mês. A gente fala ali, o ideal é você ter de três a quatro meses do seu custo fixo. Para você ter uma empresa sólida, uma empresa que vai poder passar por todos os momentos de dificuldade que possa acontecer, que nem a gente teve pandemia, que nem a gente teve o caso ali do Rio Grande do Sul, né? Que do dia para a noite as coisas mudaram, né? E então, assim, é pelo menos um mês para você ter a tranquilidade, você poder errar, você poder ter um mês ruim, e não entrar num cheque especial, não começar a tomar decisões que... A falta de dinheiro faz a gente tomar decisões muito precipitadas e decisões que só vão piorar, né? Só vão trazer uma bola de neve para a situação. Rodrigo, eu vi uma frase que fez muito sentido para mim, que foi o que quebra uma empresa não é o prejuízo. O que quebra uma empresa é o fluxo de caixa. Isso faz muito sentido quando a gente pensa aqui. Se eu tenho um prejuízo, eu posso tomar um empréstimo, eu posso levantar uma grana, eu posso controlar esse prejuízo de várias formas. Contudo, se eu não tenho caixa para pagar ali as minhas despesas do dia a dia, e isso acontece com frequência, eu começo a antecipar cartão, eu começo a antecipar iFood, eu começo a trabalhar pagando multa, pagando juros. E o negócio de alimentação é um negócio que não tem uma margem folgada. A gente considera um lucro ótimo 14% é a última linha, é uma linha ótima quando a gente tem um negócio muito bem gerido, que paga todas as suas taxas, que paga todos os seus impostos. Então, quando a gente tem essa situação de, eventualmente, o empresário está pagando multa, está antecipando cartão, está fazendo outras antecipações de recebíveis, a gente já começa automaticamente a baixar essa taxa para talvez 12%, 11%, quem sabe até 10%. E aí, a gente entende que cada vez mais fica difícil do negócio se manter saudável. Então, o caixa é talvez o pulmão de um negócio de alimentação, é talvez o pulso ali, a gente ter um bom caixa, a gente ter um bom fluxo de caixa, uma boa entrada de grana e ter um controle financeiro, é fundamental para a longevidade das nossas empresas, você concorda? 100%. E, Mariana, eu queria trazer uma coisa, né? A gente trabalha num ramo que a gente tem um prazo médio de recebimento muito curto, né? Então, a gente está recebendo no débito, no PIX, dinheiro, e aí, eventualmente, a gente tem ali um ticket, um iFood, que é um pagamento um pouco maior, e um crédito, mas... E a gente pega muita gente que antecipa, né? Antecipa iFood, antecipa crédito, assim, está recebendo tudo à vista, né? Praticamente. E o prazo de pagamento também é curto, né? Então, uma semana, 10 dias, 20 dias, no máximo 30 dias você está pagando no fornecedor. Só que se a gente puxar essa realidade para uma loja de imóveis, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Uma loja de imóveis, ela não vende, se ela não vender em 10 vezes. O modelo de negócio é desse jeito. E aí, ela vende em 10 vezes e compra no fornecedor a 30, 60, a 90, 120, por exemplo. Olha a importância do caixa num negócio como esse, que é diferente do restaurante. A gente não tem esse tipo de preocupação, mas um negócio desse... Não tem crediário, a gente não toma cano, a gente não, na verdade... É, não tem inadimplência no restaurante, né? Ninguém sai sem pagar de um restaurante. E aí, poxa, imagina a complexidade que é gerir um negócio desse, que você tem que vender em 10 vezes, comprar em menos vezes, e aí um cara desse quebra crescendo. Começa a vender muito, o cara quebra porque ele não tem caixa. Então, ele precisa gerir muito o fluxo de caixa. E aí é o que eu digo, né? Por que o restaurante você consegue, sem gestão, a pessoa fala assim, não, não tenho nada, e o cara está ali até hoje? É justamente por isso, porque como recebe à vista e paga muitas coisas à vista, não consegue-se criar uma bola de neve que vai vir lá na frente, né? E aí vira um negócio muito grande. Então, eu vejo a importância do caixa para o nosso ramo, é justamente para a gente conseguir ter essa tranquilidade da gente poder ter essa oscilação que a gente sabe que tem dos meses. e poder fazer o que precisa ser feito, né? Não adianta a gente... A gente sabe o que precisa ser feito, a gente precisa investir, mas, poxa, a gente não tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Não acontece. Rodrigo, olha só. Quando a gente olha para custos e despesas, são duas variáveis que são muito sensíveis no nosso negócio. E quando a gente fala principalmente de despesa, despesa fixa é igual unha. A gente tem que cortar sempre, né? A gente, muitas vezes, você chega num restaurante e começa a fazer um diagnóstico ali e você entende que o cara tem uma TV a cabo contratada que ele já não usa mais. Eventualmente, ele tem duas ou três internets ali que ele contratou por alguma demanda específica e continua pagando. Muitas vezes, ele tem um software ou vários softwares que ele paga e não usa, entre outras coisas, como, por exemplo, ele deixa de negociar ali o valor que ele paga para um contador ou que ele paga para o aluguel das máquinas de cartão. Tudo isso traz um peso muito grande no final do mês. São as despesas fixas que a gente sabe. A gente arranca o mês ali, sendo dono de restaurante, devendo 80, 100, 200, 300, 400 mil, dependendo do tamanho e da complexidade do negócio. Como é que a gente olha para custos e despesas? Como é que a gente consegue controlar e, eventualmente, reduzir custos e despesas sem perder a qualidade nos produtos e nos serviços? Difícil essa, hein? Não, essa é fichinha, pô. É fichinha. Não, brincadeira. É um trabalho complicado, mas por que é um trabalho complicado? Porque a grande maioria de donos de restaurante não tem os números, né? E se a gente não tem os números, não tem os indicadores, a gente não consegue medir o que está sendo feito, se o que está sendo feito é positivo ou negativo. Como é que a gente sabe se a gente melhorou em alguma coisa? A gente compara com um outro período. Então, como é que eu sei que eu emagreci? Eu subi numa balança, dei um peso, dali um mês, o que eu fiz? Subi na balança de novo e deu outro peso. Então, a gente tem uma medida comparativa. E quando a gente traz isso para o negócio, se você não tem as medições, toma tal ação para melhorar tal... Como é que você sabe se deu certo ou não? Fica muito no achismo as coisas. Então, qual a primeira metodologia que eu faço? A gente precisa ter número para a gente poder analisar, poder fazer a base comparativa. E aí, o que eu sempre faço? Para quem não tem organização hoje, é certeza que está indo muito dinheiro para o ralo no custo variável. Certeza. E o custo variável é onde o empresário vai conseguir ter o maior retorno no menor tempo possível. Então, se você ajustar ali desperdícios, se você ajustar uma ficha técnica, um porcionamento, você consegue, de uma semana para a outra, já ver diferença no caixa. Diminuir a quantidade de insumo que você está comprando. Então, a gente acaba sempre focando primeiro no custo variável, porque é onde vai trazer o maior resultado possível. ajustando o custo variável, trazendo para onde ele precisa estar, o próximo passo é a gente atacar realmente as despesas fixas. Por quê? Quanto maior a nossa despesa fixa, maior o nosso ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É quando o negócio fica no zero a zero. Se eu tenho um custo fixo muito alto, eu preciso vender mais para eu ficar nesse zero a zero, para eu não tomar prejuízo. Então, qual que é a ideia da gente atacar a despesa fixa? É diminuir esse valor para que diminua a necessidade que a gente precisa faturar para não ter prejuízo. Diminuiu isso, quanto mais a gente fatura, quanto mais longe a gente fica do nosso ponto de equilíbrio, mais tranquilidade a gente tem para trabalhar no dia a dia e, consequentemente, a gente vai ter mais lucro no negócio. Então, a gente ataca essas duas frentes. Primeiro, custo variável, e depois, custo fixo. Muito bom, hein? Eu acredito que o gestor que consegue trabalhar bem os custos e as despesas do negócio dele é uma verdadeira arte para a gente, uma arte da gestão conseguir controlar esses custos e despesas e, no final, a gente ter um resultado muito positivo. Veja um exemplo de uma estratégia. Eu, olhando o meu DRE, há alguns meses atrás, eu percebi algumas oportunidades. Uma oportunidade foi em uma parceria que a gente fez para diminuir o custo do gás e aí a gente está falando aqui de uma despesa fixa e o custo do gás a gente conseguiu reduzir para quase metade fazendo algumas coisas. Uma nova negociação com o fornecedor, a gente deixou de usar uma modalidade de gás e passou a usar outra modalidade. É um convite para quem está escutando esse podcast para se questionar quanto ao que você usa hoje de energia elétrica, de gás, de outros tipos de combustível que, eventualmente, você usa no seu negócio. As despesas fixas que você tem e a despesa variável. A gente também, olhando para esse DRE, eu encontrei uma oportunidade de uma nova estratégia fiscal e a gente conseguiu diminuir em R$120 mil por ano o pagamento de impostos. Tudo isso, obviamente, dentro da lei. E aí, a gente se pergunta, às vezes, o quanto a gente perde de dinheiro dentro do restaurante pela falta de conhecimento? Quanto a gente perde de dinheiro dentro do nosso negócio porque a gente não está fazendo as estratégias certas? Então, de fato, ter uma informação de qualidade, ter um estudo de qualidade, saber qual indicador a gente deve olhar para que a gente consiga atacar esses indicadores e conseguir um resultado operacional muito melhor é para poucas pessoas. Por isso, tão poucas pessoas vão tão bem no nosso mercado. Você concorda, Rodrigo? Mil por cento. Tem uma passagem aí que eu não sei as horas exatas, mas fala assim, se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria cinco horas e meia afiando o machado. É isso. E eu acho que retrata muito a nossa realidade como dono de restaurante e que o DDR Master traz para a gente. Então, você trouxe essa situação do imposto, comigo foi a mesma coisa, numa reunião que a gente estava tendo com um especialista em contabilidade que você proporcionou para a gente. Nessa reunião, me deu um estalo e tudo, obviamente, dentro da legalidade. Eu falei, poxa, isso aqui eu estou fazendo errado, isso aqui eu poderia estar fazendo de outro jeito e isso resultou aí mais ou menos uns 50 mil reais de economia por ano de imposto. Poxa, onde a gente vai conseguir essa informação? Se a gente está nos ambientes corretos, se a gente está estudando, se a gente está gastando o tempo que a gente precisa gastar em evoluir a pessoa física. Porque a pessoa jurídica acaba sendo um retrato da pessoa física. A pessoa física é forte, a pessoa jurídica vai estar forte também. Então, esse é um dos meus focos e é uma das coisas que eu mais sugiro. A gente precisa investir na gente para o negócio crescer também. E uma das coisas que o Rodrigo falou aí, investir no seu conhecimento, na sua evolução. A gente tem a oportunidade da maior escola para donos de restaurantes do Brasil, que é o Portal Donos de Restaurantes, onde o Rodrigo passou por algum tempo e crescendo o seu negócio, você tem a oportunidade de participar do DDR Master, que é o meu grupo de aceleração de resultados para restaurantes. Hoje a gente conta com mais de 350 membros nesse grupo, que também é o maior grupo do Brasil para aceleração de resultados em restaurantes. E a oportunidade é ter o Rodrigo, que está aqui com a gente hoje, como seu mentor, seu mentor de finanças. você vai ter a oportunidade de bater um papo com o Rodrigo, de ter as suas finanças analisadas pelo Rodrigo e assim ter uma oportunidade de evolução. Rodrigo, a gente tem eventualmente pessoas que têm sazonalidades ou mesmo o nosso mercado não é flat. E o que eu quero dizer com isso? Nos meus restaurantes, vou trazer aqui um exemplo real, nos meus restaurantes os melhores meses de faturamento sempre, todos os anos, são dezembro, janeiro e julho. Meses de férias, meses que a economia está mais aquecida e eu tenho meses que são piores, como fevereiro, março e agosto, por exemplo, são quase sempre os piores meses. Como é que o dono de restaurante pode agir? Quais são as estratégias que ele pode ter em meses onde a demanda é mais baixa? Qual a sua recomendação em relação à gestão financeira para a demanda mais baixa? Eu vou falar uma coisa que foge um pouco da gestão financeira, entra mais na sua especialidade que é o marketing, mas uma coisa que eu aprendi na vida é assim, gaste muita energia onde você vai conseguir trazer o retorno. Mais resultado. E a gente às vezes tem um pensamento contraproducente que é, poxa, se eu tenho dezembro e janeiro muito bom e fevereiro ruim, quando chegar fevereiro eu vou colocar muita energia. Coloca energia em dezembro e janeiro, você vai faturar mais e aí vai compensar aquele fevereiro que você vai faturar menos naturalmente do que você colocar muita energia em fevereiro e ter um retorno muito menor. Colocar muita energia numa segunda-feira, numa terça, sendo que se você colocasse de sexta e sábado que é onde as pessoas estão propensas a sair de casa, você teria muito mais retorno, né? Com o mesmo esforço, né? Nossa matriz esforço versus resultado. Esforço versus resultado. Mas falando da parte da gestão financeira, eu acho que a gente tem que ter sempre o custo fixo muito bem controlado, né? Ter o custo fixo preparado para esses meses. A gente não pode ter ele inchado, a gente não pode... Do mesmo jeito que... Vou trazer o seu exemplo, né? De fevereiro e março é fraco, a gente tem só dois meses também de muitas vendas. Então, não adianta a gente ter uma estrutura todos os dias por conta daqueles meses a gente achar que a gente vai ter o faturamento igual aos meses de alta. A gente não vai ter sempre o faturamento. A gente tem que ajustar o nosso custo fixo para a nossa realidade. A nossa realidade não é nem o faturamento mais baixo e nem o faturamento mais alto. Se a gente tiver o custo fixo controladinho, a gente não vai tomar prejuízo nos meses menores e a gente, quando tiver os meses maiores de venda, esse custo fixo também vai continuar travado e a gente vai conseguir lucrar mais e compensar aquele mês que a gente não lucrou. Então, eu acho que a lógica do... A gente aqui no Brasil tem muito o olhar para o mês, mas eu vejo que o jogo é diferente. A gente tem que olhar trimestre, a gente tem que olhar semestre, a gente tem que olhar ano. Que é um princípio americano. Exatamente. E para a gestão funciona muito. Poxa, a gente tem 365 dias no ano para a gente lucrar. Então, a gente tem que olhar um pouco mais para longe do que olhar para um dia específico. Então, eu acho que esse é o pulo do gato, a gente entender que o jogo é maior do que 30 dias. 30 dias não traz um retrato do que a empresa. Faz todo sentido. E trazendo luz para aquele princípio que você trouxe, eu acredito que muitos empresários acabam tomando decisões equivocadas porque pensam intuitivamente. intuitivamente a gente pensa que eu devo colocar muita energia em dias e em meses que eu não tenho muito resultado. Poxa, Marane, eu não consigo vender muito no dia de semana. O que eu faço para vender mais dia de semana? Quando, na verdade, de forma contra-intuitiva, a gente precisa ajustar as velas do nosso barco para que a gente possa aproveitar o vento. Quando não tem vento, não adianta ajustar as velas. Então, eu acredito que se você tem um ótimo movimento no final de semana, tente aproveitar da melhor forma para girar sua casa duas, quem sabe três vezes. Aproveitar o momento do delivery e talvez bater recordes e recordes de vendas. E nos dias de semana você ajusta a equipe para que você tenha um custo menor, para que você tenha um processo operacional muito melhor, para que você esteja preparado para vender mais no momento mais adequado. Mas as pessoas não sabem disso e elas ficam dando murro em ponta de faca. Rodrigo, eu quero saber de você quais são os principais indicadores financeiros. O que você acredita que o empresário precisa ter em mãos? Precisa olhar todas as semanas, todos os meses? O que ele precisa? Qual é ali um painel? Pensando se a gente estivesse pilotando um carro aqui agora e olhando para o painel do carro, onde muitas vezes a gente olha para a velocidade, a gente olha para a quantidade de combustível que a gente tem, que a gente olha talvez a temperatura do motor e outras informações mais simples, mais fundamentais para que a gente possa chegar ao nosso destino com segurança. Quando a gente está pilotando um restaurante, quais são os indicadores que a gente tem para chegar ao nosso destino com segurança? Vamos lá. Eu vou trazer aqui uma... Isso é a realidade que eu vivo, tá? Eu tiro toda segunda-feira, segunda-feira eu faço só isso, que é todas as análises de como foi a última semana e como está sendo o balanço ali do mês e a partir disso eu faço todas as análises, faço todas as considerações de tudo o que precisa ser trabalhado e melhorado e aí na quarta-feira é o dia que eu tenho reunião com as lideranças, com as equipes, então reunião com bar, com cozinha, com salão, com gerente, com limpeza, a gente tem reunião toda quarta-feira para tratar desses pontos que eu vou falar agora, mas que esses pontos que eu faço toda segunda-feira, esse checklist, olho tudo para ver como está e o que precisa ser melhorado. Mas os pontos que eu julgo que são primordiais a gente olhar faturamento, tá? Por que o faturamento? Porque sem a venda o negócio não acontece, então a gente tem que estar olhando toda semana o faturamento se a gente está batendo a meta do que a gente precisa vender, né? Ah, Rodrigo, você falou do lucro. Sim, mas se a gente não tiver o faturamento o lucro não vai vir da mesma maneira, a gente não pode olhar só para o percentual de lucro, a gente tem que olhar também para o volume em dinheiro de lucro, né? Então o faturamento é muito importante, a gente olha toda semana e faz as reuniões com marketing sempre para ajustar o que precisa ser ajustado. Uma coisa que eu olho toda semana, CMV, eu olho, faço o cálculo de como foi o CMV da semana anterior para a minha reunião com a cozinha e eu faço também o controle que eu chamo que é o planejamento orçamentário. O que é planejamento orçamentário para não complicar a cabeça do pessoal? Cada uma das despesas que a gente tem no negócio, você precisa ter uma meta para aquilo, um orçamento para aquilo, você pode gastar até tanto. Então a gente pega isso toda segunda-feira e olha como está. Vou dar um exemplo básico, material de limpeza. Eu coloquei ali que eu posso gastar até dois mil reais por mês com material de limpeza, um exemplo. Então passou a primeira semana, se na primeira semana eu gastei mil reais com material de limpeza, tem alguma coisa errada. Tem grandes chances de, se eu não fizer nada, esse valor passe, ultrapasse os dois mil. Então, ultrapassou, a gente já senta, faz a reunião com a equipe, entende os motivos que aconteceu, se aconteceu alguma coisa de errado ou não. Isso é um dos exemplos, tá gente? E aí a gente trabalha para que esse número ele não desgarre, porque chegou no final do mês a gente olha, poxa, gastei três mil com material de limpeza, tem alguma coisa que posso fazer? Não tem, já passou? Não tem, já passou. Então, toda semana a gente vai trabalhando para que? Para que esse número não desgarre. Se esse número não desgarrar, automaticamente eu vou conseguir ter o meu lucro. por isso que a gente precisa ter um planejamento orçamentário, a gente tem que ter um orçamento de cada uma das linhas. Venda, eu preciso vender tanto. Se eu vendi tanto, se eu tive tanto de custo variável e eu tive tanto de custo fixo, matemática, o lucro vai ser aquilo que eu projetei e aquilo que eu espero. Então, esse é o trabalho que a gente faz com esses indicadores, né? Então, para toda semana fazer com que eles batam e a gente consiga ter o resultado do lucro no final do mês que a gente espera. Agora ficou mais fácil, hein? Para você que está no Spotify, se você está curtindo esse podcast das cinco estrelas lá para a gente, isso é muito importante para a gente saber o quanto vocês estão curtindo, assina o nosso canal no Spotify para que você possa receber todos os podcasts que serão gravados. A gente já passou aí de mais de 130 capítulos, são mais de 130 horas para você totalmente gratuito. Para você que está no YouTube, aproveita e deixa o seu like aí também, deixa um comentário para a gente e também assina o nosso canal para receber mais podcasts como esse, mais vídeos para que você possa melhorar o seu negócio. No YouTube também a gente tem aí centenas de vídeos totalmente gratuitos para você. Rodrigo, eu quero saber sobre o seu novo projeto. Você, além de ser mentor do DDR Master, você está fazendo um trabalho de consultoria financeira, como é que começou esse trabalho, como é que você está desenvolvendo esse trabalho, como é que as pessoas te encontram para eventualmente fazerem um trabalho com você? Maravilha. É um trabalho de acompanhamento, de consultoria, de mentoria financeira e a gente baseia em alguns pilares, mas o pilar principal que eu vejo é a gente entender o negócio de cada um e passa muito pela educação do empresário. Então, isso é uma coisa que eu foco muito, de estar perto e educar o empresário para que ele entenda os indicadores financeiros, que as coisas façam sentido, para que ele veja o resultado daquilo que ele está fazendo. daquilo que ele está colocando em prática e isso trazer o resultado que ele espera no final. O que é o resultado que ele espera no final? Ter mais liberdade, enxergar o lucro no final do mês. Eu acho que isso que é a principal dor de todos os empresários do ramo de alimentação que não fazem o controle financeiro é, Rodrigo, eu não enxergo, eu não sei quanto que eu ganho. É muito comum isso. Eu não sei se eu posso contratar uma pessoa, eu não sei se eu posso comprar um equipamento, eu não sei se eu... Então, é aí que a gente ataca. É a gente mostrar, trazer essa clareza para o empresário e mostrar que, assim, muitos deles não fazem essa conta, tá, Mariane? E por isso que eu falo que passa muito da questão da educação. Quanto que você acredita que seja uma margem de lucro legal para você? E aí, vamos trazer o exemplo, 15%. Não, 15% seria uma margem de lucro interessante. Então, tá bom. Se é 15%, nós temos 85% para gastar do que você fatura. Todos os outros gastos precisam entrar nesses 85%. E, às vezes, a gente não para para fazer essa conta, né? A gente vai acrescentando custo, vai acrescentando custo na empresa e esperando que, no final, vai ter aquele lucro e aquele lucro não acontece. Então, a gente baseia nesses pilares, né, de educação. E eu acho que o pessoal pode me encontrar no Instagram, que é arroba roanderlinequeiros. E é isso, começando esse trabalho e tenho certeza que vai conseguir ajudar muita gente, que esse é o foco principal, né? Nesse ano, trabalhando no DDR, foram mais de 300 pessoas atendidas e, graças a Deus, muitos feedbacks positivos, né? Muitas, muitas pessoas gostando do trabalho, dizendo todos os resultados, né, que trouxeram, que impactaram. Então, eu estou feliz demais, né, com esse projeto acontecendo e é isso. Parabéns pelo seu trabalho, eu estou muito orgulhoso de você estar com a gente, desenvolvendo esse trabalho, de você continuar crescendo tanto, Nono Vitório, e foi um prazer aqui conversar com você. Muito obrigado por ter rodado quase três horas para chegar aqui, Rodrigão. Obrigado por isso. Foi um prazer estar aqui, poder falar para os empresários, donos de restaurante, e poder dar uma sugestão final, né, para os donos de restaurante, seria para olhar, olhar para o pilar financeiro, entender a importância que ele tem dentro da empresa, entender que ele vai ser o primordial para você poder seguir e você poder crescer. Não existe um crescimento saudável, não existe o desenvolvimento da empresa a longo prazo se a gente não tiver o controle dos números, se a gente não tiver o controle dos indicadores, que é isso que vai fazer toda essa jornada valer a pena no final das contas. A gente se expõe ao risco para que a gente tenha um retorno maior do que se a gente tivesse aí no mercado, então somente a gestão financeira vai conseguir trazer isso para a gente. Esse foi Rodrigo Queiroz e para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera! Tchau! Tchau!